Fala aí galera, tudo bem? Eu sou o Luiz. Galera, olha como tá as pezinhas de pimenta. Tudo madurinha já, ó. No ponto de colher. Vou tá colhendo elas hoje, tá? E vou tá também adubando. Olha essas daqui. Olha que pimentão de moça lindo. Enorme. Tá muito linda. As outras já estão começando a madurar, ó. Estão muito bonitas. Os pés também estão num tamanho bem grande. Essa cambucia aqui, ó. Agora que ela começou a madurar. Tá vendo aqui? Já estão todas amarelando. Galera, o que acontece? Ela começou a dar botão pra flor. E já tem algumas pimentinhas novas aqui no pé. Tá vendo? Saindo as pimentinhas. Se eu não tirar as que já estão maduras, elas continuam sugando nutriente aqui. Entendeu? Então a probabilidade das novinhas que estão aqui na ponta não vim tão bonita quanto vieram essas. Tá? Então, madurou. Nada mais justo do que tá colhendo elas. Pra poder tá dando força à nova geração que tá vindo aqui. Ó a biquinha aqui do outro lado também, ó. Toda madurinha. Cheia de florzinha nas pontas, olha. Como é que tá isso aqui? Cheia de florzinha. Cheia de pimentinha nova. Então tá na hora de tá colhendo as maduras. Olha quanta novinha aqui. Deixa eu focar aqui direito. Cheia de novinha. Então tá na hora de colher. Tá? Vou fazer uma nova adubação. Até pra tá dando força. A essa nova geração que tá vindo aí. As dedos de moço aqui, ó. Lotada. E cheia de pimentinha nova, ó. Vendo aqui. As pimentinhas novinhas vindo aqui já, ó. Muito. Todos os pés estão assim. Tá vendo? A pimenta em vaso, você tem que tá dando uma adubação legal, cuidando bem dela. Até porque no vaso ela não tem a quantidade de nutrientes que ela tem lá embaixo na terra. Não que na terra você não tenha que adubar. Sim, tem. Mas no vaso é mais fácil de você, na hora de regar ou de colocar na chuva, a chuva tá lavando, a sua rega tá lavando a adubação que você faz. Se você molha demais, sai por baixo. Então uma parte da adubação que você dá também vai embora ali. Então você tem que tá fazendo por mais vezes. Dependendo do que você coloca, pelo menos uma vez por mês você tem que tá fazendo. Tá vendo? Tá com muita florzinha, olha. Muita pimentinha nova vindo aqui, ó. Já tão madura, tão lindona. Se não tirar, daqui a pouco você começa a perder elas. Aí perde a finalidade. De você tá plantando e tá perdendo o fruto. Muito legal. Muito legal mesmo. Tem até uma moradora aqui, ó, que ajuda a proteger os pés de pimenta. Além de abençoada da aranha que fez a teia dela. Vem aqui no pé de pimenta, olha. Aqui ela fica. Dependendo do que vem aqui, ó. Cai na teia dela, ela mesmo já... Eu nem tiro ela, eu deixo. Porque ela ajuda a proteger de certos tipos de praga. Tá? Que vem aqui na pimenteira, ela mesmo dá fim. E se alimenta, né? Vamos colher essas pimentas? Aí galera, vou tá tirando agora. Como é que tá bonitona? Vou cortar aqui em cima. Vou tirar todas essas que tão maduras. Eu podia puxar aqui e quebrar, mas de vez em quando eu sou meio desastrado um pouquinho. De vez em quando eu puxo pra quebrar ali e quebro a folha junto. Aí eu não vou arriscar não. Prefiro tirar na tesoura. Não corro o risco de tá quebrando. Vou tirar todas elas. Vou tirar uma verdinha também pra poder ficar... Dar uma cor diferente na minha conserva. Tá vendo aqui? Tirei. Deixei só as verdes menores. Tá? Tem um galho aqui, ó. Que tá cheio de verdinha. Tudo novinho, olha. São todas novinhas. E com mais flor. Essas eu não vou tirar. Porque eu não tô no ponto ainda. Mas as outras, tirei todas. Que é essa floração aqui que tá vindo. E esses novos brotinhos, pra ter força. Olha o tamanho dessas. Como é que tão grande pra caramba. Essa aqui deu menos do que a outra. Mas as pimentas desse pé aqui, foram as maiores. Olha o tamanho. Cada pimenta de moça é enorme. Essa aqui tá amarelando. Vou tirar logo ela também. Esse pé aqui deu uma limpeza boa nela. Tirei quase que todas. Que tá bom. Aí, galera. Também eu vou tirar... Esses brotos que estão saindo mais aqui embaixo. Vou tirar essa folha grande aqui. Tá vendo? Essa aqui outra coisa eu não vou tirar não. Mas esses galhos que vêm aqui embaixo. Aqui, ó. Vou tirar porque ele acaba tirando a força. Do pé pra cima. Costumam chamar de broto chupão, né? Então eu vou tirar. Mesmo esse que tá com um brotinho aqui, eu vou tirar também. Vou deixar ela só pra cima. Que já tem bastante galho pra cima. Não tem necessidade de eu deixar esses brotos que estão embaixo. Tá vendo? Aqui, ó. Vou deixar ela só pra cima. Porque ela já tá bem grande a copa dela em cima. Esses galhos que estão embaixo não tem necessidade. Então eu já fiz logo a poda dela. Tá? Junto com a tirada das pimentas maduras. Cambucia é a mesma coisa. Vou tirar a madura. Eu vou tirar umas duas, três só dessas que estão mais verdes. O restante eu vou deixar. Porque ela tá madurando ainda. Então eu não vou mexer nela não. Acabei cortando galinha aqui sem querer, ó. Mas vou tirar também, aqui da parte de baixo, ó. Esses brotos. Essas folhas aqui que já estão amarelando vão cair. Esses brotos aqui, ó. Que não tem finalidade deixar eles subir. Porque na verdade eles só vão sugar nutriente dela. Não tem por que eu deixar. Tá? Então eu já tiro. Logo agora. De uma vez. Pra dar força pra essa geração que tá chegando agora. E é bom que tá uma limpeza no pé também. Porque essas folhas aqui estão nelas desde nova. É que tá amarelando agora. Como ela cresce rápido. E dá logo pimenta. Essas folhas de baixo nem caíram ainda. Tá vendo? Agora eu vou deixar essas aqui que estão. Ficou umas cinco ou seis pimentas aqui no pé. E deixar essa nova geração que tá vindo de brotinhos aí. Tá dando pimenta. E nesse é o tempo dessas aqui madurar. Eu vou tá tirando também. Galera, depois de tá colhendo esse monte de pimenta linda aqui. Eu não podia tá esquecendo uma coisa que é muito importante. Pedindo a vocês que estivessem se inscrevendo no nosso canal, né. Dando aquela força. Dando aquele like. Tá? Pra tá ajudando o nosso canal a tá caminhando aí. Pra tá levando também. O YouTube tá indicando nossos vídeos pra outras pessoas também. Tá aprendendo. Tá vendo como é que faz pra tá cuidando das pimenteiras. E outras... Outras hortaliças. Outras flores que tem aqui no nosso quintal. Tá bom, galera? Não esquece não de tá se inscrevendo. Tá? Dando like. Compartilhando seus... Os nossos vídeos aí. Tá bom? Vamos continuar? Tá? A biquinha é a mesma coisa. Só que a biquinha eu não preciso nem... Tá podendo ela. Só vou tirar as pimentinhas dela mesmo. Tá? Não gosto de ficar puxando não. Porque eu sou meio desastrado. Eu sempre arrebento. Vou pegar a tesoura ali. Vou cortar elas todinhas. Vou tirar direitinho. Pra não tá machucando. Como é que ela tá cheia de novinhas aqui, ó. Tá? Vou preparar... Vamos ali agora preparar o adubo pra elas. Galera, depois de colher aqui as frutas, tá? Dei uma limpada no pé dela embaixo. Cheguei aqueles brotos que não tinham finalidade nenhuma. Aí agora eu vou preparar aqui o adubo pra ela. O que eu vou colocar? Cinza de queima. Tá? E o esterco. Normalmente o esterco eu sempre renovo mesmo. De tempo em tempo. De um mês e meio, mais ou menos. Dois eu coloco. O esterco. Tá? E a cinza de dois em dois meses, mais ou menos. Tá? Uma média disso aí. A cinza. Ela é rica em potássio. Tá? O potássio é muito importante pra essa época agora da planta. De floração de fruto. Ela ajuda a tá segurando o fruto. Tá? É segurar, no caso, a flor, né? E o fruto. Então é muito importante você tá colocando a cinza de queima. Nessa época agora. Aí o que eu coloco aqui? Eu coloco uma medida pra duas de esterco. Tá? Essa medida aqui eu coloco aqui. Tá? Eu coloco mais esterco. Uma quantidade menor. Um pouco de cinza. Tá? Um vaso desse mais ou menos de... De... Esse aqui tem uma base de... De onze a quinze litros. Uma média, assim, mais ou menos de... De oitenta... De setenta... Vou botar de sessenta a oitenta gramas de cinza. Tá? Pra cada... Cada vaso desse. É uma... Mais ou menos é uma média. Tá? Que eu coloco. Aí aqui eu vou usar essa quantidade aqui. Vou misturar um no outro. Tá? Porque como eu vou colocar os dois mesmo, eu já faço... Uma quantidade só. Vou meter o mãozão mesmo, porque... É o jeito mais... Mais gostoso de fazer o negócio. Vou meter o mãozão mesmo. Misturar aí. E aqui eu vou dividir entre eles. Vem aqui na base dela. Depois de misturada, ele vai estar colocando aqui. Pode espalhar tranquilo mesmo. Então bota uma base de... De duas a três mãos. Por vaso desse grande. Conforme ela... Conforme eu for molhar daqui a pouco. Ela vai estar entranhando aí na... Vai estar descendo pra terra. As raízes estão absorvendo esse nutriente aí. Tanto da cinza. Quanto a do esterco. O esterco que eu estou usando aqui é o de galinha. Que é o que eu tenho aqui. Mas tem o... Bovino. O de minhoca. O que for mais fácil pra você. Tá bom, galera? E é isso aí. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Colhendo as pimentas aqui. Que vocês viram desde o início. Quando eu plantei. Agora até agora a colheita. Peguei bastante pimenta. Desses quatro pés. Não tenho os outros. E não tenho alguns pés que eu dei de presente. Que eu tinha prometido. Então eu levei e dei as pessoas que eu tinha... Combinado de dar. Que viram, gostaram e me pediram. Eu dei. Que são vizinhos aqui. Tá bom? Tá pedindo a vocês que estivessem se inscrevendo no nosso canal. Tá dando aquela força. Dando o seu like. Compartilhando nossos vídeos. E que vocês possam ter uma continuação de semana muito abençoada. Que Deus proteja a vida de cada um. Que proteja a família de vocês. Que estejam abençoando a todos, tá? Fiquem na paz. Tchau, tchau.